gente beleza bom dia amanhã segunda-feira amanhã começa o ano de verdade vamos trabalhar mas enquanto a gente está em casa não vamos deixar nossos projetos parar já estamos já no procedimento aqui de fazer os pedais lembrando que ele tem as molas aqui se essas molas ficarem pesada a gente substitui por molas mais leves aqui é bem mais leve seu freio mais pesado vai ser estendido aqui umas pedaleiras vai trabalhar trabalhar dessa forma assim os pedais vou botar de lado aqui vai trabalhar assim de lado depois vai entrar um mdf aqui envelopado por cima fazendo uma capa para esconder potenciômetro a parte a partir da carcaça do pedal só vai ficar as pedaleiras aparecendo vamos fazer mais uma base dessa pra cá era meus pedais dando continuidade minha barra de metalom tá aqui ele bruto já desenhado ele vai ser do lado de cá agora vamos fazer os cortes com as medidas para ficar igual o outro lá galera tá aqui já tá no corte volta só cortar o centro aqui levantar a vinha para poder levantar ele né vamos continuar aqui depois a gente pinta bota potenciômetro bota mola e é o nosso outro pedal então tá pronto igual o outro tamanho mesmo a distância agora é só a gente botar do lado de cá pintar a pintar botar potenciômetro e zé finir terminado aqui o pé aqui vai entrar né aqui vai entrar uma pedaleira daquelas pedaleira de carro mesmo né tem vermelho tem azul essas bases aqui eu vou trocar tudo vou botar por haste de parabólica potenciômetro já tá no lugar ó rodando que é uma beleza vai ser fixado no lugar dela vão pintar por hoje chega né já terminou a nossa nossa pedal já tá pintado próximo dia a gente vai fixar ele na barra fixar ele na plataforma e começar a preparar a plataforma para ficar com o acabamento aí galera beleza dando continuidade aí aos nossos pedais freio mais pesado mais levinho que é o acelerador a embreagem também não é tão pesada se a mola estiver pesada a gente bota uma mola mais leve que a embreagem é só para debrear então seu pé fica debreando tem que ser levinha mas o alavanca ficou muito boa potenciômetro rodando ali dentro cadê ali ó aqui o cabine arrebentou na hora de furar mas aí a gente vai trocar agora a cordinha e aqui na embreagem também lá o potenciômetro rodando depois é só regular no jogo o alcance do pedal a cordinha já foi substituída então agora o potenciômetro já roda legal é só fazer o alcance dele no menu do jogo aqui é o freio mais pesadinho mas é show de bola e aqui vão providenciar a a pedaleira né na embreagem fala aí galera beleza tá faltando só pouquíssimos detalhes agora falta colocar uma base pra gente apoiar o pé falta fazer essa parte elétrica e aqui em cima botar aquela pedaleira colorida é isso aí valeu até a próxima beleza então ó já entrou a fibra de carbono aqui na base já entrou aqui uma fita alto colante daquelas que o pé da mesa de carpete para né para não ferir o piso né já colher aqui na base para dar um acabamento já aprendi as pedaleiras isso é tudo é um plástico resistente mas está tudo furado no alumínio agora falta falta sabe aquela chapa que tem no piso de ônibus aqui tem um rapaz na serralheiria aqui que tem vou arrumar um pedaço com ele pra mim fazer uma base aqui ó cromada com aquela chapa igual que é de piso de ônibus antes é ter uns frisos né para o passageiro não escorregar então já vou arrumar com ele vou lá buscar só levar a medida pra ele e o resto aí ó tá tudo funcional já os potenciômetro tudo funcionando direitinho só mais uma demonstraçãozinha lembrando que essa parte da frente aí ó ainda não coloquei a base para apoiar o pé esse é o meu antigão com arte de parabólica lá ó tá vendo agora olha o acabamento pra um e olha o acabamento pra outro ó cara ficou muito maneiro cara o elton isso aí custou 30 reais cara era 35 eu pedi desconto a vista ele me fez por 30 aí que bonitão aí como é que ele ficou de lado ó ó no chão ó agora vou botar a parte elétrica beleza então vamos finalizar aí como faltou a nossa parte elétrica então tá aí ó nosso potenciômetro nossa fiação passa por aqui tem uma entradinha aqui dos dois lados ó todos os potenciômetros estão ligados do mesmo jeito na mesma posição né GND do lado de cá a fase do lado de cá e o sinal é a do meio sinal do meio sinal do meio GND e a fase e a mesma coisa ele cada um entra aí na sua na frontal aí embaixo tá vem aqui por baixo vamos aqui por trás aqui pronto aqui por trás ele sai ali ele sai ali um sai aqui o outro sai ali o outro sai ali as fases as três fases estão ligadas juntas os três GND estão ligados junto e três sinais tá ligado aqui nesses terminais né a fase a fase o terra e os sinais então se a gente quiser puxar lá para o nosso arduino né então a gente já abre aqui né aqui é o vermelhinho é fase neutro sinal 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 só a gente descobrir aí só a gente ver a posição ali ó esse laranja aqui por exemplo aqui ó o amarelinho ali ó é o primeiro que vem do acelerador só você achar a posição dele aqui ó o amarelinho o azul e o laranja o azul é o freio né eu botei uma articulação ali para segurar e ao mesmo tempo a gente dá uma rodopiada assim show então tá pronto terminado deixa eu virar para cá nossa nossa criança terminado para finalizar vai entrar uma chapa aqui com aquele acabamento de igual piso de ônibus né para você apoiar o pé ou eu posso botar aqui uma base de madeira e comprar até mesmo aquele tapete que bota no assoalho do automóvel né e posso encapar para ficar bem acompanhando os pedais e o projeto finalizado e funcional até a próxima e até o próximo projeto todo duisto até o próximoấp a beada ons você